O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira a aquisição de equipamentos para a implantação do projeto piloto de utilização de câmeras operacionais portáteis e armas não letais pela Polícia Militar de Minas. O anúncio foi feito durante a abertura do seminário para o treinamento de militares sobre a utilização de câmeras portáteis individuais durante atividade policial. Para a realização do projeto piloto foram adquiridos kits que contém 1.040 unidades de câmeras operacionais. Todo o material contou com um investimento de R$ 2,4 milhões do Tesouro do Estado. Durante o evento, o governador Romeu Zema destacou a importância da utilização dessa tecnologia para a atividade da Polícia Militar. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui presenciando mais um passo muito importante que a Polícia Militar de Minas Gerais está dando no sentido de se estruturar melhor. Vocês que são militares sabem muito melhor do que eu, que sou um civil, o quanto um exército, para ser eficaz, para ter poder de combate, depende hoje de tecnologia. Muito mais, talvez, do que de efetivo, do que de força. A tecnologia precisa estar sempre sendo atualizada e hoje o que nós estamos fazendo aqui em Minas está dentro desse contexto. Com toda certeza, será o primeiro lote de muitos que virão, porque o nosso sonho é que cada um venha a ter todo esse kit completo, que possibilite ações mais efetivas. Os primeiros equipamentos vão ser distribuídos nos próximos meses e enviados para as 19 regiões da Polícia Militar. Durante a fase experimental do programa, o comando da corporação vai avaliar a efetividade da utilização das câmeras no fardamento dos policiais durante as ações operacionais. A expectativa é que o equipamento otimize a atividade operacional, possibilite a integração ao sistema de olho vivo e também garanta ainda maior segurança na atuação do policial. Da Agência Minas, Camila Kiefer.